Música Atualmente está tramitando no Parlamento Estadual um projeto de lei que deve incentivar o futebol feminino matogrossense. A proposta amplia o alcance da lei 11.550, que tem como objetivo patrocinar as equipes de futebol de Mato Grosso que disputem as séries A e B do Campeonato Brasileiro. Com a nova proposta, o apoio financeiro será concedido a todas as equipes de futebol que participem de torneios oficiais promovidos pela CBF, estendendo o patrocínio também ao futebol feminino. O projeto 211 de 2022 é de autoria do deputado Carlos Avalone. Nós aprovamos há um mês ou dois meses atrás um belíssimo projeto, que é o projeto Série A, Classe A, que atendia não só o Cuiabá, que hoje está na Classe A, mas todos os times que pudessem ascender, inclusive times da Classe B também, da Série B, que nós não temos nenhum. Mas nós, tanto o governo como nós, esquecemos que nós temos o futebol feminino. Foi uma falha nossa de todos com a questão do futebol feminino. E nós temos na Série A3, porque das mulheres a Confederação Brasileira tem A1, A2 e A3. Na Série A3 nós temos o misto, que já disputa a Série A3. Então a única coisa que eu fiz é no mês das mulheres, entendendo a reivindicação de todas as mulheres, a nível nacional, dentro da FIFA, a briga das mulheres para que serem reconhecidas e terem o mesmo nível dos homens. E eu estou, assim, recuperando uma falha que cometemos e trazendo também para que as mulheres sejam atendidas nesse projeto da Série A. Então eu acho que eu tive o apoio de todos, já aprovamos em primeira e acho que nas próximas sessões deveremos aprovar já em segunda, atendendo também as mulheres, no mês da mulher e eu tenho certeza que os 24 deputados vão estar juntos. O programa Mato Grosso Série A tem por finalidade Incentivar a maior profissionalização das equipes de futebol de Mato Grosso Oferecer melhores condições para acesso às principais divisões do futebol brasileiro, feminino e masculino Promover os meios para que as equipes se mantenham nas séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro Fortalecer o futebol profissional matogrossense E difundir as potencialidades do Estado de Mato Grosso Por meio da imagem da entidade patrocinada, junto ao público e aos canais de mídia A Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer será responsável pelo planejamento, administração, direção e execução das atividades do programa Os valores firmados em contrato de patrocínio com os times são 3 milhões e 500 mil reais para clubes da Série A e A1 2 milhões de reais para clubes da Série B e A2 1 milhão e 500 mil reais para clubes na Série C e A3 E 1 milhão de reais para clubes na Série D O apoio financeiro será o mesmo para os times masculino e feminino Para o deputado Carlos Avalone, este será um grande estímulo para a atual e as futuras gerações do futebol feminino matogrossense É um estímulo para o futuro Para os próximos, nós estamos num momento muito bom do futebol matogrossense Com o Cuiabá na Série A e os outros times se animando Agora o misto está fazendo uma mudança grande Está se movimentando o masculino e o feminino sempre foi muito forte E aí